Fala aí galera, tudo bem? Muito prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Talbatiano E galera, o vídeo de hoje é o seguinte, nesse semáforo aqui ó, onde eu estou, nesse semáforo aí Foi aonde eu comecei essa jornada 3 anos atrás, foi quando eu comecei a vender produto na rua Eu comecei aqui vendendo paçoquita e depois entrei com chiclete, enfim, até chegar na água gelada E o vídeo de hoje é eu vendendo a água gelada no semáforo, mostrando um pouquinho pra vocês de como foi minha rotina até aqui Eu já estou alguns meses sem vender, então eu estou meio destreinado, mas vamos ver como é que vai ser essa tarde aqui Então, primeiro de tudo eu vou estar organizando ali as coisas na caixa, vou estar mostrando pra vocês E o vídeo vai começar depois da vinheta, beleza? Aguarda aí que o vídeo vai ser bom, tamo junto Primeiro de tudo galera, quando eu chego, eu organizo a caixa aqui ó Eu tiro da caixa de motoboy E coloco na caixa de isoporzinho aqui, pra poder deixar a água enquanto eu vou vendendo Então eu vou arrumando aqui e já que volto Água gelada meu amigo, muito obrigado Galera, arrumamos aqui a caixa ó Galera, arrumamos Galera, arrumamos aqui o baldinho ó Água gelada Com ou sem gás E vamos vender, vamos ver o que que dá Fica aí pra você ver como é que vai ser esse momento Saudade que eu tava fazendo isso Aguardar o semáforo que ele se quer abrir E deixar aqui Galera, se por um acaso A gravação não fica muito boa É por causa do sol Mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui Ô meu querido, é que agora não dá pra me ver Vamos começar aqui galera Água gelada querida Muito obrigado 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 Água gelada querida Água gelada querido Água gelada querido Muito obrigado Água gelada meninas Muito obrigado É assim mesmo, oferecendo pra todo mundo Uma hora alguém compra Boa tarde querido, água gelada Muito obrigado Água gelada querida Obrigado Água gelada querido Obrigado Água gelada querido Obrigado Água gelada querido Água gelada querido Muito obrigado Abriu o semáforo, vamos voltar Galera, pra não ficar repetitivo Eu vou voltar daqui a pouco Na hora que já tiver acabado As águas Pra poder falar pra vocês Como que foi Tudo bem? Alô meu querido Tudo bem querido? Tô gravando pro canal Já que falo que você já Fica aí galera Que daqui a pouco eu volto Tem que arrumar a câmera profissional velho Não Colocou no vídeo Coloquei, tem que pausar aqui de novo então É que você falou pra começar Você pode colocar direto Vê se tá indo Não Gustavo Não eu pausei Ele grava assim Não tem problema Depois eu corto Ele tá gravando Ele tá gravando normal Estamos vendo Leandro Vem comigo Vai chagulizar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Depois você corta essas partes assim, né? Ah, então... Oi? Não, tô falando. Depois você corta essas partes que não me condicionaram. Ah, então... Oi. Tchau. 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 Tchau, Rafa Diário. Tchau. Tchau, Rafa Diário. Já foi mais uma. Acaba aqui, ô, Faguinho. Pai, Pai, Pai A água gelada querido Muito obrigado A água gelada querido Obrigado Boa tarde querido A água gelada querido Obrigado A água gelada querido Obrigado A água gelada querido Obrigado Obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Galera, tá quase acabando, hein? Só falta essas cinco agora. Daqui a pouquinho já concluo o vídeo. E mais tarde o vídeo sai no canal. Aguarde aí. Que daqui a pouco... Já tô terminando e eu vou contar pra vocês como é que foi. Beleza? Tamo junto. E galera, chegamos à última água. Só que essa daqui eu não vou vender. Eu vou tomar. E eu queria falar pra vocês o seguinte. Que quem quer fazer dinheiro faz. Não tem desculpa, não tem essa de vitimismo. Eu sei que não tá fácil pra ninguém. Mas se eu que venho aqui pro semáforo pra vender água. Eu consigo fazer dinheiro. Eu acho que todo mundo consegue. Eu trouxe hoje... Deixa eu ajustar a câmera aqui, ó. Então, se eu trouxe hoje três farginhos que dá 36 águas. Cada uma vendia dois reais. E ainda ganhei 25 reais de caixinha. Aí tu faz as contas. Aí tu faz as contas. Vezes dois reais. 36 vezes dois. Dá 72. Com mais 25. Dá... 72. Com mais 25. Dá 97. Então, eu fiz 97 reais em mais ou menos uma hora e meia, duas horas. E dá pra fazer dinheiro. E eu vou tomar uma guia agora aqui antes de ir embora. E galera, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu curtir. Dá uma força pra gente aí. Que a gente tá crescendo. Eu vou dando mais dicas. Vou mostrando um pouquinho mais da minha rotina pra vocês. E eu acho que a gente pode crescer junto. Beleza, galera? Que Deus abençoe vocês e sucesso. E aí